Para Brasília, agora, afinal de contas, o diretor-geral da Polícia Federal está tomando posse nesse momento e a gente vai acompanhar o discurso. ...nosos objetivos nas áreas de pessoas e governança, temos o terceiro fator, que é a transformação organizacional. O aperfeiçoamento da estrutura da Polícia Federal, dimensão fundamental para o enfrentamento dos novos desafios, será possível graças ao enorme empenho do ministro Flávio Dino. ...inviabilizar uma reestruturação inédita nas unidades da Polícia Federal em todo o Brasil, com criação de novas diretorias, delegacias e núcleos nas 27 unidades da Federação, num processo que chegará ao seu formato ideal durante a nossa gestão. ...estou convicto, senhor ministro, de que esse esforço que o senhor faz hoje proporcionará transformações necessárias para a construção de uma Polícia Federal ainda mais eficiente na prestação dos seus serviços, de forma mais forte e republicana. ...aproveito aqui esta oportunidade para reafirmar o compromisso da Polícia Federal com o Estado brasileiro. Nossa atuação será sempre pautada pelo estrito cumprimento da lei e pelos princípios do Estado Democrático de Direito. ...esse será um norte inafastável na gestão das investigações policiais, que serão coordenadas com base no trinômio da qualidade da prova, na autonomia investigativa e na responsabilidade, com absoluto rigor em relação a desvios ou personalismos. ...não permitiremos que projetos pessoais, interferências ou pressões de agentes públicos, grupos ou holofotes da mídia, pautem qualquer ação institucional. Absolutamente nenhum desvio de finalidade será tolerado, porque só assim teremos uma Polícia Federal resistente a pressões do momento, pautada pela Constituição Federal e sempre comprometida com a verdade. ...e o compromisso com a verdade se torna ainda mais relevante diante de novos e desafiadores problemas. Crise de refugiados, pandemias, aquecimento global, acirramento da intolerância, extremismo, proliferação de fake news. Essa problemática em especial, a disseminação criminosa da mentira no mundo digital, nos é particularmente desafiador. ...não apenas porque se insere na gama de atribuições legais da Polícia Federal, mas porque demonstrou em acontecimentos recentes sua efetiva nocividade. Vidas de colegas policiais foram colocadas em risco. A segurança física das nossas instalações foi comprometida. As sedes dos poderes atacadas por criminosos. A violência virtual mostrou a sua face real e materializou-se perigosamente diante de todos nós. As palavras de ódio se concretizaram em ações tangíveis que ameaçaram o edifício do Estado Democrático de Direito. Felizmente, nossas instituições resistiram. Desinformação em massa, manipulação, ameaças e mesmo ações terroristas não intimidaram os órgãos responsáveis pela Guarda da Constituição Federal e pela garantia do respeito à soberania popular. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, com um olhar atento e ação firme, desempenharam um papel essencial para a história do nosso país, atuando de forma enérgica e à altura dos riscos envolvidos. E aqui não posso deixar de fazer uma menção especial ao ministro Alexandre de Moraes, que com muita coragem e determinação tem sido um grande defensor da democracia nesse país. E essa é uma luta da qual a Polícia Federal jamais se esquivará. Somos a Polícia Judiciária da União, responsáveis pela apuração das infrações penais contra a ordem política brasileira. Atuaremos com muita firmeza e nos estritos termos da lei, como deve ser uma instituição de Estado. Aqueles que praticarem crimes ou se omitiram, quando deveriam agir, serão responsabilizados. A Polícia Federal, no limite das suas responsabilidades, não irá tolerar ataques à democracia. E é com grande senso de responsabilidade que seguiremos nosso papel de instituição de Estado. Fieis aos princípios e valores da Constituição de 1988, cientes de que as agências de cumprimento da lei são as guardiãs da espada da justiça. E a espada brandida pela Polícia Federal não precisa ser vistosa ou brilhante. Dela se espera apenas que seja precisa e certeira. Para concluir, senhor ministro, com o nosso compromisso de sermos rápidos, ao tempo em que eu agradeço o seu voto de confiança depositado em mim e na minha equipe, quero destacar que não carregarei o peso dessa missão solitariamente sobre os meus próprios ombros. A tarefa de tecer um novo amanhã para a Polícia Federal haverá de ser assumida por mais de 14 mil corações e mentes de todos os servidores da nossa instituição, irmanados nessa jornada transformadora que aqui se inicia. Muito obrigado a todos. Muito bem, nós ouvimos o discurso de posse de Andrei Passos, ele que é o novo diretor-geral da Polícia Federal, empossado nesse momento e a gente acompanhou aqui na Jovem Pan. Coloca o Conrado aqui na tela para mim, Vini, por favor, porque eu tive que interromper o nosso Fernando Conrado. Conradão, vou pedir para você retomar o seu comentário, mas se você puder inserir também uma avaliação sobre essa fala agora que nós ouvimos, porque ele ainda fala sobre os ataques à democracia, dizendo que não vai tolerar esse tipo de ataque. Eu quero uma análise sua. Porque esse era o tom para quatro anos, meus amigos. Eu estou falando para vocês o futuro. Vai ser quatro anos, não vamos tolerar o ataque à democracia, ataque à democracia. Eu falei na posse do Lula, quando eu estava comentando aqui, que ia ser criado o Ministério de Defesa da Constituição. Deu dois dias, foi criado a Procuradoria de Defesa da Democracia. É assim, só os profetas enxergam o óbvio. Me cobrem daqui a tudo que eu falei para vocês, aconteceu nos limites que eu falei. Mesma coisa, agora vocês estão vendo ele falando que não vão ser tolerados abusos, tal, tal. Tem crianças presas num ginásio da Polícia Federal. E a nossa lei pressupõe a individualização dos atos, até eles serem individualizadas. As pessoas não podem ser punidas numa totalidade, por mais que muita gente queira vingança. Eu digo para vocês, ou a gente defende a garantia da lei, ou a gente vira um punitivista, ou a gente vira querendo vingança. A lei não é vingança. Ou a gente defende a lei, ou a gente não defende a lei. Não tem meio termo nessa história. E eu fico triste só de dizer, ó, puxa, olha só, eu não tinha entendido as coisas direito, agora eu vou tentar entender melhor. Vocês estão vendo exatamente o duplo pensar. O discurso é um, a realidade é outra. E vai ser assim sucessivamente. Ô, Radão, nós vamos para Brasília novamente, porque agora, depois de Andrei Passos, fala o ministro Alexandre de Moraes na posse do novo diretor da Polícia Federal. Senador Randolph, o Drix, que é o líder do governo, no Congresso Nacional, cumprimentar os senhores, as senhoras, cumprimentar o delegado Andrei por assumir esse importantíssimo cargo. Eu, institucional e pessoalmente, fico extremamente feliz com a assunção do delegado Andrei, a diretor-geral da Polícia Federal, não só pela capacidade técnica do delegado Andrei, mas também pela capacidade acadêmica, pela capacidade de pensar, pela capacidade de inovar, pela capacidade de trabalhar. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos quando eu fui ministro da Justiça, Andrei era secretário de grandes eventos, participamos das Olimpíadas e Paralimpíadas, toda uma coordenação geral, principalmente da questão da inteligência. Esse, todos nós, que de uma forma ou outra atuamos na área de segurança pública, todos nós sabemos que é o grande desafio das polícias, é o grande desafio da segurança, a questão da inteligência, a questão das informações, a questão da junção de informações de diversas polícias, de diversos órgãos, para que nós possamos planejar, para que nós possamos nos antecipar, para que nós possamos prevenir a criminalidade. A Polícia Federal tem uma tarefa importantíssima. A Polícia Federal tem uma tarefa de cuidar das nossas fronteiras, a questão do tráfico internacional de drogas, o tráfico de pessoas, que não é tão, eu diria, não é tão divulgado pela mídia, mas é uma chaga que também, lamentavelmente, existe no Brasil. O combate à corrupção, o combate ao desmatamento, e aqui, ministra Marina, presente, é o combate aos garimpos, ilegais, e fico extremamente feliz, porque vê a criação de uma diretoria ligada à Amazônia, ao meio ambiente, isso é extremamente importante, e a Polícia Federal é um orgulho do povo brasileiro. A Polícia Federal é um órgão de Estado, os governos passam, a Polícia Federal fica, a Polícia Federal é um órgão competentíssimo, que vem, ano após ano, vem ganhando, cada vez mais, o respeito, a admiração, da população. Eu, Andrei disse, e um pouco é culpa minha, que o pessoal não dormiu, mas eu também não dormi, Andrei, né? E, por, por, eu diria, o destino, os desígnios de Deus, as duas operações, grandes operações, contra terrorismo, feitas pela Polícia Federal, eu tive a oportunidade, de participar. Uma em 2016, com o ministro da Justiça, a operação Hashtag, em que foram presos, sete terroristas, que pretendiam explodir, o doutor Galoro, aqui presente, que foi, e foi também diretor-geral, da Polícia Federal, estava comigo no Rio de Janeiro, com o Andrei, também, nós tivemos a oportunidade, de evitar, a explosão de bombas, em caixas d'água, e agora, essa segunda operação, a maior operação, realmente, de Polícia Judiciária, uma operação necessária, é uma operação, é para garantir a democracia, uma operação, para mostrar, que não há apaziguamento, nas instituições brasileiras, eu repito sempre, inclusive, coloquei, isso na minha decisão, se o apaziguamento tivesse dado certo, nós não teríamos sido, a segunda guerra mundial, a teoria, ou a ideia, de apaziguamento, ou, é por covardia, é, ou por interesses, é, próprios, porque nós temos, que combater, firmemente, o terrorismo, nós temos, que combater, firmemente, as pessoas, antidemocráticas, as pessoas, que querem dar o golpe, as pessoas, que querem um regime, de exceção, não é possível, conversar, com essas pessoas, de forma, civilizada, essas pessoas, não são, civilizadas, basta ver, o que fizeram, no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, e com muito mais raiva, e ódio, no Supremo Tribunal Federal, mas as instituições, elas não são feitas, é só, de mármore, de cadeiras, de mesas, as instituições, são feitas de pessoas, as instituições, são feitas de coragem, as instituições, são feitas, de cumprimento, da lei, não achem, esses terroristas, que até domingo, faziam baderna, e crimes, e agora, reclamam, porque estão presos, querendo que a prisão, seja, uma colônia de férias, não achem, que as instituições, irão fraquejar, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, e tenho, absoluta certeza, com apoio, dentro da legalidade, dentro da Constituição, da Polícia Federal, as instituições, irão, punir, todos, os responsáveis, todos, aqueles, que praticaram, os atos, aqueles, que planejaram, os atos, aqueles, que financiaram, os atos, e aqueles, que incentivaram, por ação, ou omissão, porque a democracia, irá prevalecer, parabéns, Andrei, parabéns, a Polícia Federal, Aplausos, 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 foi o que disse, Alexandre de Moraes, concordo, não tem como, agora, não estou me referindo, a quem votou em Bolsonaro, a gente precisa realmente, fazer uma divisão, separar, fazer uma divisão clara, é, porque eu tenho pai, que votou em Bolsonaro, mãe, que votou em Bolsonaro, sobrinho, tio, meu grupo da família, até lá, um monte de gente, que votou em Bolsonaro, é, é preciso separar essas pessoas, agora, quem é radical, quem é extremista, quem quer quebra-quebra, não tem conversa, porque no fundo, lá no fundinho, eles se defendem, atacando, fala, ah, mas em 2013, teve também do PT, ou esquerda, fez em 2017, não, não, calma aí, vamos abominar, vamos repudiar, e não vamos deixar, barato, esse, esse negócio aí. Escuta, desculpa interrompê-lo, nós vamos agora voltar a Brasília novamente, porque fala o ministro da Justiça, Flávio Dino, nessa posse concorrida, do novo diretor-geral da Polícia Federal. E nós estamos exatamente, senhoras e senhores, nesta manhã, em torno desses propósitos, enunciados por sua excelência, que aqui veicula, as palavras de todo o sistema de justiça, do nosso país. O doutor Andrei, e a sua equipe, estão investidos, exatamente, dessa responsabilidade. E quero agradecer, muito fraternalmente, a ele, a diretoria, mas também, vivamente, e muito fraternalmente, todos e todas, integrantes desta instituição do Estado brasileiro. Eu agradeço ao doutor Andrei, e a sua família, porque numa hora grave, como esta, é claro, que a sombra, é muitas vezes, buscada por muitos, e é preciso ter, exatamente, discernimento, quanto à magnitude, dos desafios, coragem patriótica, e coragem pessoal, para assumir, os encargos públicos, em hora, tão grave, da nossa nação. por isso, eu abraço, simbolicamente, toda a sua família, na pessoa, da sua, irmã, mais velha, que aqui, está travestida de sua mãe, a dona Laís, a quem eu peço, uma salva de palmas. Quero agradecer ao ministro Mercadante, a quem devo muito, pela relação fraterna, nesses anos todos, de militância política, porque foi ele, que me apresentou, o doutor Andrei. Ministro Mercadante, ministro Benedito, ministro Sebastião, chegou para mim, em plena campanha eleitoral, eu bronzeado como nunca, do sol do nosso estado, da linha do Equador, praticamente, e disse assim, Flávio, se você se eleger senador, já me correu, um frio na espinha, porque todo candidato, acha que vai ganhar. Se o presidente Lula ganhar, talvez, você seja indicado, para ministro da justiça. Eu pensei, já tem três dias, se eu me eleger, se Lula se eleger, e talvez, se eu for. Mas, como eu gosto muito do Mercadante, continuei a ouvir, Marina, o que ele tinha a dizer. E se esses sims, todos aconteceram, acontecerem, você pode, talvez, precisar de um diretor-geral, da Polícia Federal. E, neste caso, eu gostaria, de lhe apresentar uma pessoa, que é exatamente o doutor Andrei. Muito bem, Deus abençoou, todos os sims aconteceram, e cá estamos, doutor Andrei, na sua posse. Muito obrigado, ministro Mercadante. Celebramos aqui, juntos, o hino nacional. No trecho aí, do discurso do ministro da justiça, Flávio Dino, na posse, do novo diretor-geral, da Polícia Federal. Marrom, eu fiz, exatamente com você, o que eu fiz com o Conrado, que foi interrompê-lo, não sei se você perdeu, a linha de raciocínio, que você estava fazendo, mas, você pode continuar. Quanta gotas, aqui está sendo assim, maravilhoso. Não, é isso mesmo, eu concordo com a fala do Alexandre Moraes, quando diz que está ficando insustentável, tem papo de botiquim que não dá mais, tem papo de, no grupo de WhatsApp da família, que não dá mais, que quem é muito radical. Agora, eu quero aproveitar esse momento também, para pedir misericórdia, piedade, às pessoas mais velhas, que estão lá presas, e detidas, por enquanto, crianças, realmente, cara, tem que ter um outro olhar, um olhar de piedade, para essa turma, e ver quem estava, de fato, envolvido lá dentro, quebrando as coisas, ou quem foi pego de bobo, quem foi feito assim, está aqui, tamanho verde e amarelo, vem cá e tal. Mas como que faz isso? Espera aí. Tem uma triagem, tem uma inteligência. Só queria trazer uma informação, porque foi alguma coisa que o Conrado trouxe, e que eu acho que tem que ser cobrado, e que até, eu acho que é isso, tem que se olhar, qualquer pessoa que é presa, que está sob a ordem do Estado, ela não pode, enfim, passar por maus tratos e tal, e o Ministério dos Direitos Humanos, através da pessoa do Silvio, Almeida, hoje publicou uma nota, exatamente nesse sentido, então eu vou ler um trecho aqui para vocês, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, informa que já está em contato, com o Ministério da Justiça, a fim de monitorar a situação das pessoas detidas, após as arruaças, que se deram em Brasília, no último domingo, as prisões em flagrante, estão sendo lavradas, e as pastas, irão atuar conjuntamente, para que a legalidade, sempre seja observada, então essa nota emitida, acho que nesse sentido, dessa preocupação, de muita gente, com essas pessoas que estão ali, é um número grande de pessoas, não é fácil, de coordenar uma operação, dessas sem precedentes, então aqui o Ministério dos Direitos Humanos, se pronunciando. Muito bem, Conradão, aqui é conta gotas, querido, você vai falar daqui a pouquinho, porque a gente volta, a ouvir um pouquinho, o Ministro da Justiça, Flávio Dino, direto de Brasília. de atos, é de ondas, e por isso mesmo, amigos e amigas, sejamos nós, autenticamente cristãos, sejamos nós, autenticamente patriotas, e garantir, e possamos garantir, a autoridade, da lei. Exatamente, doutor Andrei, esta, é a sua missão, garantir, o princípio, da responsabilidade, esta, é a missão, dessa instituição. Ocorre, contudo, senhoras e senhores, a segunda ideia, força. Isto não é feito, meu amigo, deputado, Marcelo Freixo, senador Randolfe. Isto não é feito, de qualquer maneira, senhores ministros. Nós não somos, e não podemos ser, adeptos do valer tudo. Não é a lei, do mais forte. Os fins, não justificam, os meios, por mais nobres, que eventualmente, eles sejam. E este é o segundo, trilho, mandatório. Mandatório, não porque eu estou dizendo, como chefe, dessa instituição. Mandatório, porque a constituição, manda. O princípio, da legalidade. Dele, nós não podemos, nos apartar. Independentemente, de preferências, ideológicas, políticas, eleitorais. não me interessa, como representante, do presidente Lula, no comando, dessa instituição, em quem, as pessoas votaram. não me interessa, em quem, elas votarão. Respeito, todos os gostos, por mais exóticos, que eventualmente, eles sejam. Eu, por exemplo, sou botafoguense. mas, independentemente, de numa avenida, transitarmos, pela direita, ou transitarmos, pela esquerda, todos nós, temos que cumprir, o código de trânsito. Todos nós, temos princípios, processuais, penais a cumprir. Todos nós, temos princípios, éticos a cumprir. E nós, não permitiremos, que sabores, individuais, ideologias, preferências eleitorais, contaminem, as instituições, brasileiras, porque nós, vimos a tragédia. A tragédia, que tem rosto, que tem materialidade, não foi feita, por desvairados, apenas. A tragédia, foi feita, também, por agentes públicos, nesses anos, todos. Por ação, ou por omissão. E nós, temos que nos, livrar, dessa contaminação, indevida. Princípio, da legalidade, princípio, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. Plexo, constante, do artigo 37, da carta máquina. Amigos, amigas, são mensagens, e, com isto, vamos conviver, muito bem, no ambiente, de trabalho. Ambiente, de trabalho, em que, responsabilidade, legalidade, e temos, um chefe, doutor Andrei, que representa, o chefe, de estado, o chefe, de governo, eleito, pelo voto popular. Estamos, em conclusão, no momento, em que, nós somos, desafiados, por situações, inéditas. Vejo, com muita curiosidade, analistas, dizendo, mas, como invadiram, o Congresso, o Supremo, o Palácio do Planalto? Senhoras e senhores, invadiram, o Capitólio, nos Estados Unidos. O fenômeno, é o mesmo, tempos estranhos, mas, Deus, abençoou o Brasil, porque, não obstante, o Capitólio brasileiro, tenha sido, verificado, aqui, não houve mortes, e aqui, graças a ação, das autoridades, inclusive, das senhoras e senhores, tem mais pessoas, presas. Então, quem tiver, síndrome, de inferioridade, complexo de inferioridade, eu diria, sem medo de errar, a resposta, brasileira, contra o golpismo, foi qualitativamente, superior, àquela que verificamos, em outras partes do mundo, e nós devemos, e agradecemos, também, a Polícia Federal, brasileira, por essa resposta, adequada, que ocorreu, nos últimos dias. irmãos e irmãs, amigos e amigas, fé sem obras, é morta, escreveu Tiago, na Bíblia, então, nós, não devemos, apenas, olhar, para os nossos, espelhos domésticos, e nos, envaidecermos, é preciso, que nós, lembremos, do nosso, chefe supremo, o povo, simples, humilde, aqueles, que precisam, do serviço público, aqueles, que acumulam, capital social, cultural, econômico, nas suas mãos, não precisam, de nós, tanto, quanto, os desvalidos, os invisibilizados, aqueles, que tiveram, seus direitos, negados, doutor Andrei, o senhor, e sua equipe, terão de mim, lealdade, plena, não, costumo, largar a mão, de amigo ou amiga, em hora de dificuldade, porque não tenho medo de nada, nem de ninguém, e o senhor pode ter absoluta certeza, que a nossa equipe está unida, toda a equipe do Ministério da Justiça está aqui, toda, sem exceção, para lhe prestigiar, e homenagear a Polícia Federal Brasileira, muito obrigado. Muito bem, nós ouvimos agora o discurso de Flávio Dino, Ministro da Justiça, dentro da posse do Diretor-Geral da Polícia Federal. Tchau.